Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui do Forma Negócio Online, que é um treinamento onde eu mostro o passo a passo mais simples, prático e rápido pra você criar o seu próprio negócio online começando do zero. Se você não conhece ainda, recomendo que você acesse aí formanegocioonline.com. E na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal, não sei se você viu, mas sobre cinco técnicas pra... cinco formas de você criar um próprio produto digital. O pessoal gostou muito, né? O pessoal comentou bastante, gostaram do vídeo e que realmente era uma boa ideia criar um produto digital, mas ficou várias dúvidas sobre como vender esse produto, né? Que a gente começa a pesquisar aí pela internet sobre como vender um produto digital. Tem muita coisa, tem muita forma, é muito funil, é muita coisa, nossa, complexidade técnica. As pessoas acabam que se assustam disso e por tanta coisa, tanta informação e acabam deixando de lado por achar que não vão conseguir fazer pelo fato, exatamente esse, de ter muita informação sobre o assunto. Fato que é totalmente errado, né? Porque não é bem assim, a coisa ela é mais simples, muito mais simples na verdade do que parece. Quando você entende o processo, quando você entende conceitos de marketing fundamental que fazem realmente uma venda acontecer, que fazem com que você atinja um cliente, que fazem com que você mostre confiança, com que você mostre autoridade para um cliente, você vê que a coisa ela é muito mais simples, né? O que assusta muito as pessoas e que eu entendo hoje é a complexidade técnica, porque realmente é muita ferramenta, é muito sistema, é muita coisa, né? E elas acabam se esquecendo da parte essencial, que não é isso, né? A parte de criar essa complexidade aí não é o essencial. O essencial é você fazer a venda, né? A oferta. Bom, para resolver essa dúvida aí, eu resolvi hoje criar um vídeo sobre as três únicas formas que realmente funcionam de você vender um produto digital, tudo bem? Então, vamos olhar aqui essas três formas. A primeira forma é como é que você vende o seu produto digital através de uma página de vendas. Esse é o formato mais simples que existe e é o que você mais vai ver por aí, tá certo? Bom, primeira coisa que você tem que ter para vender um produto através de uma página de vendas é as suas fontes de tráfego. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre fontes de tráfego e isso é essencial para você fazer qualquer tipo de venda, seja de consultoria, produto digital, afiliado, o que for, tem que ter tráfego, né? Então, Facebook Ads, Google AdWords, YouTube Ads, Tabula, Outbrain, SEO, um blog de conteúdo, vídeos no YouTube, participar em mídias sociais, então lista de e-mail, fontes de tráfego, né? Esse tráfego você vai mandar para onde? Para uma página de captura, onde você vai pegar o e-mail do usuário para sua lista de e-mail e automaticamente você joga ele numa página de vendas, que é a página de vendas onde, na maioria das vezes, vai ter uma headline e um vídeo de vendas e um botão de comprar aí embaixo. Só isso, mais nada. Depois, a página de obrigado que você pode criar ou não, ou no próprio sistema de vendas, como no caso do Hotmart, lá eles já tem uma página padrão dele, você nem precisa nem criar se você não quiser. Então, para vender um produto digital através de uma página de vendas, é só isso que você precisa. Ter fontes de tráfego que chegam até uma página de captura, onde você pega o e-mail e mostra a página de vendas para eles. A página de vendas, então, é um vídeo de vendas com um botão embaixo. Pode ter mais coisas, mas basicamente é isso. Por que pegar o e-mail antes de mostrar a página de vendas? Eu sempre fiz isso em todos os meus negócios e, sim, eu agradeço muito por ter feito isso desde o começo, porque quando você captura o e-mail do usuário, a sua venda se torna muito mais efetiva. Quando as pessoas chegam nessa página aqui de captura, sim, algumas pessoas vão embora, né? Então, aqui, em média, uma página de captura hoje boa aí converte em 42%, 50%, uma página de captura bacana, né? Converte legal assim. Então, se 100 pessoas chegar aqui, no melhor dos casos, 50 vão chegar aqui na página de vendas. Porém, mesmo assim, essas 50 saindo fora aqui, o seu negócio a médio e longo prazo, ele é muito mais lucrativo, com certeza, você vai criar essa lista. Por quê? Porque a maioria das pessoas que chegam nessa página de vendas aqui, e vai depender de alguns fatores, é claro, o preço do seu produto, principalmente. Se ele é um produto que ele custa a mais de 500 reais, mais ou menos, são poucas pessoas que compram na primeira vez. Se ele custa mais de 400, mais de 500 reais, são poucas pessoas que compram quando chegam aqui na primeira vez. Algumas compram, mas são poucas, né? A maioria não compra na primeira vez. Se o produto custar menos que 400 reais, 197, 100 reais, 300, aí a conversão aqui nessa página, em primeira fase, é um pouco maior, né? Independente disso ou não, não são todos que chegam aqui e compram. Então, por que você capturou o e-mail? Porque a partir daqui, você tem essa pessoa na sua lista de e-mail e você inicia uma sequência de autoresponder pra ele, mostrando quem é você, dando algum conteúdo gratuito, mostrando depoimentos de clientes que já compraram de você, mostrando um pouco a mais do produto, né? Fotos da área de membros, talvez. Então, falando pro que é bom, dando algum bônus extra. Então, você faz uma sequência de e-mails ali, sete e-mails, já tá ótimo pra converter uma venda daí. Então, o processo é muito simples, né? Você gera tráfego, pega o e-mail e, aqui, botou o e-mail e você automaticamente joga ele na página de vendas. Alguns vão comprar, outros não. Quem não comprar, vai começar automaticamente a ser atingido pela sua comunicação automática de e-mail. Isso é utilizar uma página de vendas. A segunda forma é utilizar webinários pra vender, que é uma forma, assim, ótima, eu tenho utilizado hoje, assim, aumentou demais a minha conversão em vendas usando webinários. Então, primeira coisa, você tem as suas fontes de tráfego, aí você vai capturar o e-mail também, mesmo que a gente falou antes. Você vai ter uma página que vai ser instruções ou aguarde, eu já vou te mostrar como é que isso funciona. A partir dessa página, você vai ir pra página do webinário e depois pra página do webinário, né? O que acontece aqui, então? Suas fontes de tráfego, já falamos, página de captura, já falamos, porque que é importante você ter. A página aqui de instruções e aguarde vai depender um pouco do tipo de webinário que você tá fazendo. Esse webinário, ele pode ser ao vivo, com uma hora e data marcada, ou pode ser automático. Hoje a gente tem alguns sistemas que fazem webinários automáticos. O que seria isso? Você pré-grava um vídeo, né? Grava ele, sem ninguém assistindo, ou até mesmo com alguém assistindo, tanto faz. Mas você grava um vídeo e nesse sistema, que por exemplo, o que eu utilizo hoje é o Webinar Gen, você coloca esse webinário lá, esse vídeo lá, e ele começa a rodar em horários que você pré-estabeleceu ali, como se fosse ao vivo. Mas não é ao vivo, já tá gravado, né? Então tem essas duas formas. Você pode fazer ao vivo, então aqui nessa página você vai dizer, terça-feira, às 8 da noite, vai acontecer a nossa aula nesse endereço aqui, né? Um link de uma página. E como você já pegou o e-mail dele na página anterior, você meia hora, uma hora antes, depois meia hora antes, depois 5 minutos antes de começar a sua aula, você vai mandar e-mails pra ele, pra ele participar da aula. Se você utilizar esse sistema que eu te falei, que é o Webinar Gen, esse próprio sistema aqui você configura lá alguns e-mails e ele faz automático pra você. Então é realmente automático, você só configura e ele fica funcionando pra você aqui. Você pega o e-mail e ele vai assistir o Webinar ou não, mas o próprio sistema vai mandar os e-mails avisando, tá certo? Uma segunda, uma terceira forma agora é através de um lançamento, né? Você pode vender o seu produto digital através de um sistema de lançamento. Lançamento esse que também pode ser automático ou pode ser em datas específicas, né? Tem gente que faz lançamento uma, duas vezes por ano de um produto. Tem gente que faz lançamento automático. Vou mostrar aqui pra você. Então você tem suas fontes de tráfego, claro, né? Tem que trazer pessoas. Vai pegar o e-mail material, já falamos porque que é importante. Quando você pega o e-mail dessas pessoas, vai começar a mostrar, então, os vídeos, né? Ficou contrário ali. Vai mostrar o vídeo 1, depois de dois dias você mostra o vídeo 2, depois de dois dias você mostra o vídeo 3, depois você mostra o vídeo de Vênus e depois você mostra a página de Obrigado. O que que consiste isso daqui? Basicamente, em você pegar o e-mail da pessoa, automaticamente ela vê o vídeo 1, beleza? Viu o vídeo 1. Nesse vídeo 1, o que que acontece nesse vídeo 1? Você se apresenta, você fala quem é você, conta a sua história, né? Como é que você saiu do zero até ter os resultados que você vai ensinar e entrega um pequeno conteúdo aqui durante esse vídeo. Isso é um vídeo, assim, bem de relacionamento mesmo, né? No vídeo 2, você vai focar um pouco mais em entregar um conteúdo e se você tiver mostrar, por exemplo, alguns depoimentos no final do vídeo, de pessoas que consumiram, você não falar de vendas ainda, né? Pessoas que já consumiram o seu produto ou o seu conteúdo e gostaram. Então, aqui nesse segundo vídeo, você entrega mais um conteúdo e dá alguns depoimentos no final. Esse vídeo aqui pra mostrar, assim, que você realmente entende do assunto, pra pessoa confiar em você, né? Criar aquele relacionamento com você. No terceiro vídeo, você vai dar um pequeno conteúdo, alguma dica final e vai falar bastante sobre a oferta, que vai acontecer, que vai ter o lançamento de um produto no dia tal. E aí, no dia específico aqui, você abre com um vídeo de vendas, uma oferta de vendas, né? Esse é um processo de lançamento, pode acontecer manualmente, que você faz uma ou duas vezes por ano, né? Você manualmente manda um e-mail no dia que o vídeo 1 for liberado, depois você vai lá e manda um e-mail no dia que o vídeo 2 for liberado, você vai lá e manda um e-mail no dia que o vídeo 3 for liberado, no dia que o vídeo de vendas for liberado, né? Pode acontecer manualmente. Ou, você pode configurar ele automaticamente na sua lista de e-mail, que é onde o usuário coloca o e-mail, ele cai na página do primeiro vídeo, ele assiste o vídeo. Você configura o seu sistema de autorresponder pra dois dias depois enviar o e-mail com o link do segundo vídeo. Dois dias depois do segundo e-mail, você configura o seu sistema de autorresponder pra ele enviar o e-mail com o link do terceiro vídeo. E assim, até terminar essa sequência desses quatro vídeos daí, você faz um lançamento automático. Bom, basicamente pra você vender são essas três formas que existem. Não quero assim que você nunca pare e fique talvez paralisado por meio da tecnologia, porque isso não precisa ter, sabe? Hoje é muito simples. Qualquer coisa dessas que eu te mostrei aqui, página de vendas, página de captura, essas páginas aqui de lançamento, tudo. Hoje é muito fácil de você criar. Quem é da velha escola, quem já tá aí alguns anos a mais, vai lembrar que no passado, pra você criar uma simples página, tinha que ou você saber criar a página, que leva tempo pra aprender, ou você tinha que contratar um web design pra fazer isso aí. E isso era caro, né? Era dois, três mil reais pra fazer isso aí. Então, né? Quem tava começando não tinha como fazer. Então, realmente, a parte técnica, ela era uma barreira pra muita gente, há anos atrás. Hoje em dia, com o preço de uma pizza, você compra uma ferramenta aí que faz páginas de captura, páginas de venda, de nível profissional pra você, em minutos. Como é o caso aí do Opti Mais Press, no Lead Pages, ferramentas desse nível, assim, você paga muito barato pelo potencial incrível que elas têm, sabe? Então, a parte técnica não é problema, sabe? Com um clique, 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 altera ali um texto, você tem uma página profissional pronta. Isso não é problema nenhum. Então, o que você tem que focar é na estratégia, que pode ser uma simples página de vendas, que eu uso hoje e funciona muito bem, que é o sistema de funil simples. Pega o e-mail, joga pra um vídeo de vendas, funciona muito bem. O sistema de webinário, também uso hoje, funciona ótimo. Pega o e-mail, joga pra um webinário. O sistema de lançamento, hoje eu também utilizo, que é o lançamento automático, pega o e-mail e o meu sistema começa a mandar os vídeos em formato de sequência, tranquilo de fazer daí, tá? O que você tem que se atentar realmente é pra gerar tráfego pra esse processo e pra fazer a oferta, a oferta de vendas. Essa oferta de vendas, ela pode ser de vários tipos, né? Mas basicamente, o que você tem que fazer numa oferta de vendas é, por exemplo, começar um vídeo de vendas chamando a atenção. Depois, fazer uma grande promessa, né? O que que você vai ensinar naquele vídeo, o que que você vai entregar naquele vídeo. Aí você, depois você conta um pouco quem é você e como é que você chegou até o status de poder ensinar aquilo que você vai ensinar no vídeo, que seria aquela jornada do herói, né? Você saiu do zero e conquistou aquilo que você conquistou pra poder ensinar ele. Depois você revela o produto, né? Mostra que o seu produto é o único do mercado, que ele é mais fácil de usar, que ele é mais simples, que ele é mais rápido que os outros todos que existem. Você mostra alguns benefícios do produto que você vai entregar. Você mostra que você vai entregar alguns bônus pra quem comprar agora. Você revela o preço do produto, oferece uma garantia, que é de 30 dias, a gente, que é o normal hoje, né? Você, se você comprar hoje, você tem 30 dias pra usar o meu produto, se não gostar eu devolvo o seu dinheiro. Isso é, você oferece, você pode configurar, mas 30 dias é o número, assim, a data, o tempo padrão que a gente utiliza, né? Você faz a chamada pra ação, então, pra ele clicar e comprar o produto e no final, se você tiver como, faz um certo tipo de escassez, né? Falando que se ele não comprar hoje, vai acabar os bônus, ou o preço vai subir, ou se for no caso de um lançamento, você não vai vender mais, então, né? Colocar alguma escassez no final pra motivar ele a comprar. Basicamente uma oferta se constrói assim, bem simples e fácil, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, clica aí no botão gostei, se inscreve no canal, e também recomenda esse, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Isso me ajuda assim demais. E também, se você gostou, eu acabei de criar um ebook chamado Guia Completo pra criar o seu negócio online a partir do zero, são mais de 100 páginas de puro conteúdo, se você quiser, clica aqui no vídeo, em cima, embaixo, em algum lugar aí do vídeo, pra fazer o download, tá bom? Abração, tchau!